Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. Olha, rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui eu só queria agradecer, rapaziada, é o seguinte, é o Wagner Santos por ter assinado o Tareba nível 1 aí e também, cara, o Seninha, tá ligado? O grande parceiro meu que tinha assinado e eu não tinha visto, tá ligado? Aqui embaixo, eu tinha assinado membro no canal e tudo. Valeu demais vocês dois aí. E, rapaziada, quem quiser assinar membro no canal e pra dar aquela fortalecida no canal e etc, ajudar a gente que não está na porta, cara, pode clicar no link na descrição aí ou então no botão Seja Membro aí embaixo do vídeo, fechou, rapaziada? Vai estar ajudando demais o canal e eu vou estar dando um salve pra vocês, fechou? E, família, é o seguinte, cara, não se esquece também de correr lá no meu Instagram e me seguir lá quando espera a porta. Vamos me ajudar a bater 10 mil seguidores lá no Instagram? O usuário está passando na tela de vocês aí, fechou? Tamo junto, família. Ah, vamos chegar escuro baixo também, meu bom. Aquela crocância toda. Ah, como que eu cheguei primeiro? Eita, varanda, aqui é azul, aqui, 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 não, tira aqui, não, tira aqui azul não. Vai descer, vai descer. Ninguém errei. Ai, que travadeira. Uh, gregão, é o tarebo. Bora, 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 bota, bota, bota. Bota o bigode, né? Bota o bigode, bota o bigode. Bota o bigode. Uh, joga, 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 joga. Que frisadeira. Uh, sabucão. De quanto? Mano, manda 51 no pixel aí, eu duvido. Fortalece o tarebo. Nossa, Zé. Eu vou botar firme. O cara já passou, velho. Tô varando. Duvido, Douglas. Ô, Douglas, você tem dinheiro, Douglas? Manda aí, Douglas. Eu tô no meio daqui. Fortalece, eu tô passando fome, cara. Fundar meu. Uh. Ai, covarde, covarde, covarde. Em ser chato, eu sou bom, mano. Abriu, passou, passou. Tá bom, vamos nisso. Mais um, mais um, mais um. Tá rindo o que aí, Douglas? Tá rindo o que aí, irmão? Mano, tipo assim, olha. Mas aí, eu vou usar isso aqui, rapaziada. Bora, uma onda aqui. Aí, ó. Ah, eu caí. Toma. Vem cá, velho. E aí, varanda? Ai, você... Fundo, fundo, fundo. Menos 50. Fundo último. Ele tá de alpe, filho. Eu vou tirar a cara aqui. Ele me vê primeiro. Abda, Abda, Abda. Abda, Abda, Abda! Abda, Abda. E aí, Abda. O nosso time lá, vamos fortalecer. Os dois meios, dois meios. Meio, meio, meio. Meio, meio. Carai, mano. Só a cara é errada. Pera aí, vou agradecer. Pera aí, pera aí. Boa noite. Boa noite, Unif. Valeu pelos três meios. Tamo junto, seu lindo. Tem meio, tem meio. É, mostro. Você tá querendo ganhar de mim. Ele tá querendo ganhar de mim. Ele não tá conseguindo. Peguei o meio. Vou pegar uma meio aqui. Não tô sem bug. Joga essa bug no meu peito aqui, Freita. Uh! Passou um top mid. Ó como é que vale a resboa aqui, ó. Ó safado, ó. Os caras perdendo tempo? Guarda, João. Olha, é, Zé. Ô, 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 ô. Tá comendo o pé de leite. Tá comendo o pé de leite. Já que na minha quebrada não tem medo não, hein. Meio, ô. B. É o meio. O pé de leite tem sido plantado. Caralho. Tem do bombe. Alguém consegue vir varar aqui, mano? Pra não tomar costas? Tô passando. Nossa, essa bug me foi... Gostou Zinzer. Delicioso. Que isso? Caralho. Desculpa aí, mano. Tô do seu time. Que isso, caralho. Vai ter mais uma operação. Tô. Tem o meio. Tem o meio no top mid. Vai pescando ele de scout mano, esse doente, pega ele, comeu Salve Taroyen, Mcnick, salve, salve Peguei uma varana Tem um fome, tem um fome Eu bato a varana Tem um menos 80 Meio O do meio tá menos 80 Ah não, era isso Menos 80, esse daí Não, não, morreu já Viado, eu não vi Nossa, eu vou na bota do laranjinha ali, filha, tá rolando uma porrada seca ali, ó Fui, é legal Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Sof O que foi plantado? O que foi plantado? Não entrou, voltou, voltou Tô botindo o pé na B Tá, tem um cara meado na B, mano Pode ir, pode ir Tô botando eles Para o baixo Para o baixo Repetitou O que foi plantado? Não... Acho que não Tepido, não Cara, eles tão respeitando legalzinho, filha Eu estou confundindo a bomba. 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 É doido demais. Tem que ver a curva. Parece o Defety King. A certeza é que a minha lágrima é o personagem do Velozes Furiosos Fundo, fundo, fundo CT, CT Fundo 1, fundo 1, CT e fundo CT, CT e fundo Tá de alto, CT Peraí, é muito bom de alto, muito rápido Ameado, CD Vem rápido Vai de baixo Parou Vai de baixo Vem rápido Dois escudos baixos Dois escudos baixos Boa Vou dar um Pakuzado Prazer Aperte Tchau, tchau.